O meu DNA é do interior Mas de repente eu tinha parado na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Mas me relaciona a mente, pisando Em dois coelhinhos, ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo arcado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Chama na mão pra você O meu DNA é do interior Mas de repente eu tinha parado na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Mas me relaciona a mente, pisando Em dois coelhinhos, ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo arcado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Primeira vaquejada, depois dela Primeira vaquejada, depois dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valo nada Mas hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chegou E o pezinho dela Chama ela, vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Chama ela, volta do meu parceiro Maruco, tudo da mídia E quando eu chegar em casa E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valo nada Mas hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Depois da briga chegou E o pezinho dela Chama ela, vem me abraçar Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Chama ela, volta do meu parceiro Chama ela, um parceiro Excel para a dona mídia Valeu, Dudu Nosso líder em Jefferson Bequim do som E dizer se eu vou me encenar Prefiro ser Bom dia que eu vou guardar E se eu for o que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim No seu nome Beijada E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo do mar E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente este dia Justamente este dia Eu não quero que aconteça Então só me já me desista E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Queremos agradecer a Dudu Da mídia O trazer Fado o vaqueiro Hoje Aqui no Pai Vem dizer seu amigo E não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim Na sua boca E não poder Beijada E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo do mar E encontrar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me já me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Chama no voto meu parceiro, é farra do arqueiro É o paredão da mídia, valeu Dudu É o Dudu da mídia Chama no voto meu parceiro É farra do arqueiro ao rio, diretamente de Bota em G Valeu meu parceiro, chamando a bota Queremos agradecer ao nosso amigo Dudu da mídia Por trazer farra do arqueiro Pra tocar aqui no Pajéu pra essa galera maravilhosa Quebrou o espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do ré Começou por você Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do ré Começou por você O espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Quebrou Segura meu parceiro DJ J.J. Segui o som Esse é o paredão da mídia Valeu Dudu Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do ré Começou por você Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nascendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do ré Começou por você O espinhaço do ré Quebrou 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 O vem tá bom O vem tá bom O vem tá bom O vem tá bom Chama a volta meu parceiro É Farra do Raquei Música Boa noite, Pajéu! Valeu! Barra do Raqueira, a partir de agora... Não sei que eu te mando fora... Barra do Raqueira, Barra do Raqueira... Se tem vaquejado, todo dia eu tô no meio... Barra do Raqueira, Barra do Raqueira... Se tem vaquejado, todo dia eu tô no meio... Segura! Chama na volta do meu parceiro... Barra do Raqueira, Barra do Raqueira... Se tem vaquejado, todo dia eu tô no meio... Barra do Raqueira, Barra do Raqueira... Se tem vaquejado, todo dia eu tô no meio... Já preparei o reboco... Carra e luxo, meu cavalo já seleio... Eu vou pra vaquejada... Fiz um convite a duas catinhas top... E a bebida tá no jeito da gente girar o copo... Comprei um risco e dois copos de gelo... A cerveja tá no ponto, vai chegando no roteiro... E as novinhas estão descendo até o chão... Tudo doidas pra curtir, balançando com o pozão... Barra do Raqueira, Barra do Raqueira... Se tem vaquejado, todo dia eu tô no meio... Chama na volta do meu parceiro... Vem que eu cedei... Já preparei o rebote Carvalho com meu cavalo Já semei, já vou pra laquejada Fiz um covideado, as gatinhas top E a bebida tá no jeito da gente virar o pó Comprei um risco e dois copos de gelo A cerveja tá no ponto, vai ser grande o desmantelo E as alvinhas tão descendo até o chão Todos pra curtir e balançando o confusão Parra do vaqueiro, parra do vaqueiro Se divaquejar todo dia eu tô no meio Parra do vaqueiro, parra do vaqueiro Se divaquejar todo dia eu tô no meio Se a parra do vaqueiro, parra do vaqueiro Se divaquejar todo dia eu tô no meio Chama lá pro meu parceiro Isso é parra do vaqueiro A rio pra você Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Pagando besteira, nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, que a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bequinho que eu sei que tá afim Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Pagando besteira, nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, que a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Tô caixinha, que eu sei que tá afim Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei novinha, eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá E convitei novinha, novinha Isso é farra do Raquenovi Agradecer o convite do nosso amigo Dudu da Mídia Esse cara aí tá estourado Tava pensando desistir da minha proção Troca meu quarto e vira por qualquer garrão Guarda a batalha e fora e também minha célula Usa penteote e se sentirem a vida Quando eu fiz raquejada e derrubar a boi Desistiu de tudo e deixou pra depois A minha vida é que eu venho até no outro Apreta no retorno da pista Só no móvel, tá falando que eu mando a boi Manda a boi, abra a porteira Salve o couro, o raqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte, se eu arrumo, meu cavalo é testado Manda a boi, manda a boi Abra a porteira, salve o couro, o raqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte, se eu arrumo, meu cavalo é testado Valeu, parceiro, valeu, parceiro É o Maredão da Lívia Tava cantando de vestida a minha próxima Troca meu quarto e brilha por qualquer carrão Paga a porta e a história e também minha cela Os atentos só quis que conseguiam Mas quando eu pensei laquejado em derrubar Foi, desisto de tudo e deixou pra ver Foi, a minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, eu tô na pista, só não manda o pavalo Manda, foi, manda, foi Abra a porteira, salta o touro, raqueiro tá pra parar Manda, foi, manda, foi Pode ser vinte, se for rouba, meu pavalo é gostar Manda, foi, manda, foi Abra a porteira, salta o touro, raqueiro tá pra parar Manda, foi, manda, foi Pode ser vinte, se for rouba, meu pavalo é gostar Chama, meu parceiro Chama, ropa O raqueiro tá bom, o raqueiro é bom demais O raqueiro tá bom, o raqueiro é bom demais O raqueiro tá bom, o raqueiro é bom demais O raqueiro tá bom, o raqueiro é bom demais Chama, caro, o raqueiro tá bom, o raqueiro é bom demais O raqueiro tá bom, o raqueiro é bom demais Chama, caro, o raqueiro tá bom, o raqueiro é bom demais Chama, caro, o raqueiro é bom demais Chama, caro, o raqueiro é bom demais Eu sou o raqueiro, sonhador e na garuga do cavalo vou levando meu amor Eu sou o raqueiro, sonhador e na garuga do cavalo vou levando meu amor O raqueiro tá bom, o raqueiro é campeão O amor, eu sou certeiro, eu sou filho do sertão Eu vou correndo por esse mundo fora Derrubando gol na pista com a coro da vitória E o raqueiro vai gritando sem demora O raqueiro é campeão e o cavalo é da hora Eu sou o raqueiro, sonhador e na garuga do cavalo vou levando meu amor Eu sou o raqueiro, sonhador e na garuga do cavalo vou levando meu amor Valeu, Dudu! Valeu, meu parceiro! Valeu, meu parceiro! É isso aí! Queremos agradecer ao nosso amigo Dudu da Lívia Chega, mas você é... Por trazer o parra do raqueiro Isso é parra do raqueiro Isso é parra do raqueiro Entrei na rua dela com meu carro rebaixado De som na boca amada, toca no barró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim E ao voltar da rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na fama Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que era o banheiro e deu nada, ela sumiu Quando eu fico pra um buraco, outro cara vai fugir Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entre na rua dela com meu carro rebaixado De som na boca amada, toca no barró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim E ao voltar da rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que era o banheiro e deu nada, ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Que a gente tá uma merda na pegada do raqueiro Que a galera que tá erra na pegada do raqueiro Que eu bato o pé no chão e eu na pegada do raqueiro Que eu tô nessa de porão Chegando a volta meu parceiro Valeu, tudo da vida Quando eu saio pra curtir A galera me acompanhava, eu sou no paredão Todo mundo usa a paixão e o forró A minha mão É festa do zineiro É no chupote O saponeiro É noite do paredão e o forró É na pegada do raqueiro E o forró É na pegada do raqueiro É na pegada do raqueiro Que a gente tá uma merda na pegada do raqueiro Que a galera grita é É na pegada do raqueiro Que eu bato o pé no chão É na pegada do raqueiro Que eu tô nessa de porão É na pegada do raqueiro Que a gente tá uma merda na pegada do raqueiro Que a galera grita é É na pegada do raqueiro E eu bato o pé no chão e na pegada do barqueiro Que eu estou de favor, chama-la pra ter bater Mareidão da mídia, cestouro, hein? Quando eu saio pra curtir, a galera me acompanhava Vem só no paredão, todo mundo sabe a chão e o forró A testa é de zoeira, puxa o fórum, só fondeiro É noite, bebê, bebê, o forró E a mulher na pegada do barqueiro E o forró, o forró, é na pegada do barqueiro É na pegada do barqueiro Que a gente chama, né? É na pegada do barqueiro Que a galera grita, é na pegada do barqueiro E eu bato o pé no chão e na pegada do barqueiro Que eu estou de favor, é na pegada do barqueiro Que a gente chama, né? É na pegada do barqueiro Que a galera grita, é na pegada do barqueiro E eu bato o pé no chão e na pegada do barqueiro Que o forró sai do morango Valeu, ditico! É isso aí, aqui na sala Me chama, né? Valeu, meu parceiro Sem par do barqueiro ao vivo Queremos agradecer o nosso amigo Dudu, da Lídia E trazer par do barqueiro Faz a roupa tocar com essa galera maravilhosa Valeu, meu parceiro Chama na bota Valeu, Dudu Será que vai pros corações apaixonar? Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Pra notícia que ela não espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi desistido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Quanto que eu te dei E te confiei Mas só que eu errei Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela não espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Dele, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi desistido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Quando eu errei Sou ingrata Queremos agradecer O nosso amigo do Dudo da mídia Vou trazer Fardo Vaqueiro Pra tocar aqui no Pajéu Pra essa galera maravilhosa Mais uma semana que eu tô te chamando E você não me atende Te manda um mensagem E você visualiza E não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Valor do mundo vai Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Valor do mundo vai Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E você visualiza E você visualiza E não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Meu amigo Luiz Miranda Manda uma música pra todas as mães Hoje eu vou me embriagar Um dia especial Meu amigo Luiz Que Deus me proteja Que me proteja A sua união que estiver Valeu, parceiro!